Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e volto com mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal e desta vez com a setlist, os 4 clans mais raros do Clash of Clans. É isso mesmo meus amigos, vocês vão ver aqui 4 clans muito raros devido a alguns fatores bem interessantes que eu vou passar pra vocês nesse vídeo. Então se você gostar desse vídeo não deixa de clicar no gostei, se você não é inscrito no canal também se inscreva para mais vídeos como esse. Chega de papo e vamos lá para o primeiro clã. E o primeiro clã da nossa lista é o clã Reunified, é um clã de San Martin que eu não faço a mínima ideia onde fica isso. E você olhando aqui basicamente pelo perfil cara, você já começa a entender um pouco mais sobre este clã. Se você olhar ali em guerras vencidas, zero guerras vencidas cara e este clã é de nível 11. Então a gente vai olhar aqui ó, esse histórico do clã mano, dá uma olhada, 284 derrotas, 15 empates, dando no total aí 299 guerras sem nenhuma vitória. Olha meu amigo, é isso mesmo, o clã nunca, mas nunca, NUNCA nunca venceu uma guerra desde quando ele foi criado aí. Muito interessante e isso faz com que ele seja um dos clãs mais raros do jogo. E o segundo clã da nossa lista é um clã espanhol, se vocês observarem aqui é o clã Boquerones. Esse clã já venceu guerras, vocês já viram aí 200 e poucas guerras vencidas. Só que este clã cara, tem uma peculiaridade, uma coisa bem interessante que eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Vou começar a descer aqui e procurar aqui os líderes deste clã, é isso mesmo que vocês ouviram, os líderes. O primeiro líder é este carinha aqui, é o Eloy, tá aqui, vou entrar no perfil dele e mostrar pra vocês aqui ó. Líder do clã Boquerones, o cara já chegou ali na lendária, 505.734 troféus, show de bola. Mas se a gente descer um pouquinho mais aqui, a gente vai buscar aqui, cadê você amigo? Deixa eu ver aqui mano, Polemic, Polemic tá aqui ó, se a gente clicar aqui, líder também cara. Líder, líder tá aqui ó, também conseguiu chegar ali na liga lendária aqui o Polemic. Só que este clã aqui cara, ele tinha um terceiro líder cara, que é o Brian, muito provavelmente ele foi rebaixado, coitado. Mas este clã aqui tinha três líderes mano, eu não sei como funcionava antigamente no Clash of Clans, esse aqui deve ser muito antigo, mas esse clã tinha três líderes, hoje tem dois que é algo muito incomum. Também no Clash of Clans. E o nosso terceiro clã raro aqui desse setlist é o clã Farmers, é um clã da Nigéria. Se vocês observarem, o clã já venceu guerras, como vocês podem ver aí pelo perfil do clã. O clã também tem um líder como a maioria aí, 99,99% dos clãs. Só que este clã tem uma particularidade muito interessante, que é a quantidade de troféus necessários pra você participar do clã cara. Tá aí ó, 9.999 troféus. O clã está aberto, só que ninguém tem essa quantidade de troféus aí, ninguém chegou a essa quantidade de troféus pra conseguir entrar neste clã. Vou entrar aqui no perfil aqui do líder deste clã pra ver se tem alguma coisa diferente. Não tem nada de diferente realmente, é um clã aqui que além de ter esses 9.999, tem vários perfis aqui, Smurf cara. O cara veio gostar muito dos Smurfs aqui, fez esses vários perfis e deixou aqui no clã. Cara, bem interessante, bem diferente do normal. E o nosso quarto e último clã raro aqui desse setlist é o No Alls, cara. É um dos clãs que tem ali um esquema de up diferenciado que sobreviveu, cara. Eu conheço um clã chamado Levelon Cannon, que morreu, não tem quase ninguém. Tem o Defenseless for the Win também, que é um clã no defensa. Esses dois clãs que eu falei aqui são clãs no defensa, eles não sobreviveram de jeito nenhum. Eram clãs muito raros no jogo também e não sobreviveram. E este clã aqui que é o No Alls, né, sem muros ou não há muros. Tá aí, cara, muito foda esse clã, cara. Muito bacana, inclusive acho que já apareceu alguém deste clã aí na lendária lá entre os 50 melhores do mundo, cara. Mesmo sem ter nenhum muro. Muito interessante, velho, muito interessante mesmo. Tá aí, tô olhando as vilas pra vocês. É um clã totalmente focado nesse tipo de up. Você constrói as defesas, alguns são sem defesas, outros não. Mas é focado neste up aí, né, de ter ou não defesas, mas não ter muros de jeito nenhum, né. A maioria dos membros deste clã aí, eles têm as defesas, só que não têm os muros, cara. Então fica muito bacana. É um jeito bem interessante aí de você upar a sua vila. Eles mantêm aí este critério para o clã deles. Deixando o clã deles aí, logicamente, no nosso setlist aí como um dos clãs mais raros do Clash of Clans. Então é isso, meus amigos. Estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você, por acaso, conhece algum clã muito raro com algo muito diferente, meu amigo, deixe aqui nos comentários o clã e o que ele tem de tão raro aí pra ser partilhado conosco. Então é isso. Estou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui.